Hoje eu acordei como eu queria, poderia mais Já tá decidido, vou deixar pra lá Abandonei os planos que eu tinha Olha só que sorte a minha Alguns chamam de azar Não me importa o resultado Deixo me levar Jogo os dados pro céu Assim o nó no peito eu consigo evitar Hoje eu tô leve pra viver Hoje eu quero jogar pra perder Tudo que não me faz bem Tudo que não me faz bem Hoje eu acordei como eu queria, poderia mais Já tá decidido, vou deixar pra lá Abandonei os planos que eu tinha Olha só que sorte a minha Alguns chamam de azar Não me importa o resultado Deixo me levar Jogo os dados pro céu Assim o nó no peito eu consigo evitar Hoje eu tô leve pra viver Hoje eu quero jogar pra perder Tudo que não me faz bem Hoje eu quero jogar pra perder Mantendo a cabeça no jogo Mas sempre na boa Mas sempre na boa Sem muita discussão Faz a sua escolha A minha eu fiz Prefere ter razão Ou simplesmente ser feliz Hoje eu tô leve pra viver Hoje eu quero jogar pra perder Tudo que não me faz bem Tudo que não me faz bem Tudo que não me faz bem Jogar pra perder Jogar pra perder Jogada pra perder Jogada pra perder